Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese comentando justamente o que é o vídeo mais relevante esta semana. Sempre bom lembrar que a abertura de mercado todo dia de manhã acaba recheando bem mais do que o Compom da Tese, dado que eu toco em várias questões mais periféricas que aqui não acabam entrando. Sempre bom começar com o disclaimer, que eu falo aqui não dá mais erro, que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente passa diretamente para o mais relevante, vários podcasts aqui. O IGPM, vários indicativos do macro, tanto aqui no Brasil como lá fora, bem relevante esta semana. Então a gente tem o cenário doméstico com indicativos de continuidade do arrefecimento da inflação. Então o IGPM com queda novamente. A gente tem aqui embaixo, lembrando as notícias, para quem quiser puxar mais, o desemprego caindo para 8%, não auxiliando na questão inflacionária, na verdade mostrando a continuidade da pujança econômica aqui no Brasil. Não, ó, é incrível, mas conseguindo manter algum nível de crescimento, mesmo com nível de juros mais alto. E o IPP, o índice de preço produtor, com queda de 2,72% em junho, contratando arrefecimento da inflação futura. Então o que a gente vê é um cenário de continuidade do arrefecimento da inflação com uma economia que está conseguindo lidar com esse período de maior aperto. O que deve contratar na reunião de terça e quarta-feira, se não me engano, dia 1 e dia 2 de agosto, do Copom, deve contratar uma queda de juros. A questão é se é 0,25% ou 0,5%. Esse não é provavelmente o ponto. O ponto é que a gente está começando a ter uma derivada negativa, começando a apontar a curva para baixo. E essa é a parte que é relevante. Lá fora, por outro lado, a gente teve Federal Reserve, o Fed retomando o aperto monetário com 0,25% para cima. E aí, junto disso, a gente tinha a ideia de possibilidade de ser a última subida, o que vem com um pouco de desconfiança, dado que na mesma semana a gente tem a divulgação da confiança do consumidor que atinge a máxima de dois anos agora, em julho, lá nos Estados Unidos. Então, ainda muito com poder de consumo consumidor americano. E o PIB, que veio bem acima do esperado, em 1,8% do esperado, 2,4% foi o crescimento do PIB americano. Então, assim, é possível que a gente tenha mais um aumento de juros futuro. Obviamente, eu tenho um lag, eu tenho uma distância entre o aumento de juros e o efeito que tem na economia. Então, já teve uma subida agressiva de juros do Fed, que já está conseguindo arrefecer consideravelmente a inflação lá fora. Porém, entretanto, todavia, a gente deve ter, com esses dados aí, possivelmente um pouco mais de parcimônio no Fed para determinar o final da subida de juros. Uma vez que é muito mais positivo para eles errar pelo delta de excesso do que errar pela falta, porque a falta pode recomeçar um ciclo de aumento inflacionário, que resultaria numa necessidade de aperto monetário de um ciclo de novo, até que o público que toma a decisão com base no Fed começasse, de fato, a acreditar no controle da inflação. Então, a gente deve ver, pelo menos, uma manutenção desse nível de inflação por um bom tempo, com a possibilidade de mais uma subida, pelo que os dados mostram. Na sequência, aqui a gente tem uma matéria do PBS News Hour mostrando ali com o vídeo, no YouTube, aqui está o link aqui embaixo, está mostrando com o vídeo a contra-ofensiva da Ucrânia na Rússia, eu achei bem interessante, está aqui embaixo para a galera que quiser olhar, a receita vindo em auxílio da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e aquela outra de desenvolvimento de varejo, que eu tinha comentado na semana passada, e também falando da negatividade que tem naquela isenção de imposto de importação para operações como a Xim, a Shopee, a AliExpress, dizendo que o Brasil vai perder algo como 37 bi até 2024, até 2027, de receita, se liberar essa questão de imposto de importação. Então, é mais um argumento que vem favorável a não deixar que esse negócio continue. Os investidores do Fundo Pátria perdendo todo o dinheiro investido, e isso daí vem casado, por acaso, eu fiz um pouco antes aquela análise lá, dizendo o vídeo, o BEM, mostrando ali o porquê que não é interessante, positivo, racional, lógico investir em fundo de investimento. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a Vale vendendo fatia do negócio de metais básicos, cobre e níquel, está a 13% de participação vendida por 3,4 bilhões para uma joint venture composta ali de um pedaço considerável, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, e dos ativos do portfólio, a gente tem a Havaianas inaugurando a primeira loja 100% digital, acho que vai ser uma experiência interessante, a gente já vê essa experiência dando certo e evoluindo, setor diferente, mas as lojas de token, de token, de token, de totem, caramba, de totem, da Zemp, está funcionando aí, ampliando consideravelmente, dando certo. Passando aos podcasts, a gente tem vários aqui, a gente tem o The Big Take, da Bloomberg, comentando o Space Force, a divisão militar americana, só para lidar com espaço, o nome do podcast, There's a Lot, You Don't Know About The US Space Force, aqui embaixo, eu achei interessante, nada específico com relação ao mercado, está um podcast da The Economist, daquele The Intelligence, que são três matérias em geral, com a primeira e a última muito relevante, a primeira comentando detalhes ali da geopolítica e teoria dos jogos, dentro do acordo de exportação de grãos do Mar Negro, que foi refutado ali pela Rússia, e como aquilo ali não deve se manter, e por que essa situação não é propriamente problemática, está aí por último aqui a matéria que eu achei maravilhosa, que foi uma matéria criticando, comentando a falta de, a falta de, o momento menos positivo para críticas literárias, dado que hoje em dia tem todo um movimento ali, para que não tenha crítica literária negativa, para que não tenha nenhum tipo de, não só literária, mas especialmente literária, que você só faça crítica literária se for algo positivo, e aí a jornalista faz toda uma matéria, todo um comentário do porquê, que é muito mais interessante quando você tem, que eles chamam aqui de dente, garras, a crítica literária, quando é algo mais crítico efetivamente. Na sequência a gente tem o The Daily do New York Times, falando sobre ação afirmativa, falando justamente um ponto aí com base em um estudo recente, mostrando que todo esse movimento contrário americano, a ação afirmativa, quando você leva, por exemplo, raça, condição social, em consideração para ser aceito, em uma faculdade, em uma universidade, por exemplo, mostrando que aquilo ali já acontece, com relação a um por cento mais rico. Então, é um estudo que eu achei bem interessante, vale a pena dar uma olhada. Outro do The Big Take, fazendo um perfil da Giorgia Meloni, que é a primeira ministra da Itália, acho que vale a pena ver, é um ator importante globalmente, agora, visitou agora, a Casa Branca americana, então é um ator ali que tem posições bem diversas, um delta dela bem extrema-direita, um outro delta dela bem mais parcimoniosa, bem mais casada com a realidade, acho que vale a pena entender, para entender o ator global. O The Economist, com mais um podcast aqui, esse daqui inteiro, só falando sobre a situação de controle de crime, luta contra a criminalidade, e o presidente de El Salvador, o cara lá, o Crypto Bro, o cara que usa boné, e botou cripto para ser a moeda local, e por aí vai, acho que é relevante também, não num cenário global, mas mais uma compreensão aí de funcionamento de uma, de um governo, de um país, que tem aí, faz a gente pensar sobre a forma de lidar com criminalidade, com estímulo, incentivo, e por aí vai, e direitos humanos, e por aí vai. The Daily falando de um estudo recente que acabou gerando uma matéria falando sobre a evolução no pensamento e na compreensão da menopausa, acho que é interessante, a gente tem aí um histórico de estudos científicos e médicos muito vinculados ao gênero e padrão de ser dominante, que é o homem, branco, hétero, e por aí vai, e aqui a gente tem uma evolução considerável no conhecimento de uma questão que é pouquíssimo conhecida ainda, que é a questão da menopausa, de como lidar com isso e por aí vai, a gente teve inclusive, tem um dos casos aqui de grande seriedade, que foi justamente o efeito no público americano quando se colocou que reposição hormonal gerava câncer e por aí vai, mas toda uma questão aqui para explorar que eu achei bem interessante, vale a pena dar uma olhada, vocês obviamente viram que eu sou nerd até o talo, tá? O China Talk com uma discussão sobre por que que, aqui na verdade, a chamada é por que que os EVIs, os veículos elétricos chineses vão dominar o mundo, mas basicamente é uma discussão do cenário dos veículos elétricos na China, desenvolvimento, competitividade com os americanos, europeus e por aí vai, achei bem interessante, e por último, para fechar aqui, mais nerd do que isso não fica, tá? O Planet Money com o que eles estão chamando, tem tipo o clube do livro, aqui eles estão fazendo o clube do paper, que é basicamente eles leem, explicam e comentam vários papers econômicos, então várias publicações de estudos econômicos, é mais nerd do que isso não fica, eu acho bem interessante, mas isso vai de cada um, tá? Por hoje, então a gente fica por aqui, precisando de mim, eu estou sempre no Insta, tá? Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida, ou arroba investi com sim, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, amanhã nós começamos esse final de semana inteiro com várias e várias e várias análises dos ativos que não estão no portfólio e que tiveram divulgação nessa semana, pelo menos amanhã a gente já deve ter valios e minas e pão de açúcar de cara já, tá? E aí a gente vai seguindo o máximo que eu conseguir fazer nesse final de semana e agora começa justamente as semanas do terror, essa próxima mais preparativa e a semana do dia 9 e 10 de fato infernal. Valeu galera, beijão! Tchau! Tchau!